Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo. E hoje eu vou te contar a lore de Dipper Ingol. Se você não estava no InterUpdate 2022 ou não entendeu o que são aquelas criaturas metade gente, metade bicho, eu vou te explicar qual é a lore desse lugar e como as coisas aconteceram ali dentro. O que se torna uma das lores mais cruéis dentro do Tibia. E eu nem preciso te falar que o melhor lugar de comprar coenho é moedas. Lá tem o melhor preço, entrega e utilizando o nosso link na descrição dá aquela força no canal. Link na descrição. E o melhor site pra ganhar Tibia Coens é o Tibia Black Jack. Lá você multiplica suas coens e participa do sorteio de um Fenômena 7 que tá rolando até janeiro. Pra participar, cadastre, aposte e ganhe. Link na descrição. Ingol é uma ilha entre Rochamu e Marapur. A ilha inteira é habitada por criaturas bizarras que são produtos de experimentos científicos conduzidos por um doutor louco chamado Dr. Marol em seu laboratório no centro da ilha. Os níveis mais baixos de Ingol também são conhecidos como Dipper Ingol. Dr. Marol não se sabe muito sobre ele. Ele é um cientista que também mexeu com um pouco de necromancia. E os seus experimentos se baseiam em misturar seres humanos com criaturas do Tibia pra poder gerar monstros de combate perfeito. Só que a sua maior criação é o The Monster, que mistura as criaturas mais fortes do Tibia. Mas além de sua grande criação The Monster, ele também criou outros mutantes, conhecido como Bower Man. Não se sabe se os javalis consistem em mais do que um javali e partes humanas. Parece que eles são um produto estável dos primeiros experimentos do Dr. Marol. E o primeiro de seus sucessos. Portanto, parece provável que ele seja o resultado de uma mistura humana em um único animal, semelhante às arpias. Como a raça mais antiga estabelecida de mutantes de medula, os homens javalis são relativamente inteligentes. Mas são brutos, ignorantes, capazes de falar e pensamentos planejados. Eles podem e irão usar ferramentas e itens. O Dr. Marol os usa como maior parte de seus servos trabalhadores, pois eles são robustos e fortes. Ataques de raiva permitem que eles entrem em modo de combate com outros mutantes ocasionalmente. Mas para ser o criador, sua utilidade aparentemente supera o dano que ele pode causar. A hierarquia. Eles costumam servir como treinadores e manipuladores de outros mutantes. E se orgulham disso. Ele é a mais versátil criatura do Dr. Marol. E são usadas em inúmeras tarefas como artesão, fazendeiro, pescador e assistente de tarefa doméstica de laboratório. E tudo isso levou a uma forma de orgulho que eles desenvolveram. E se vêem acima de todas as outras criações. Hindir. Os Hindir são criaturas impulsivas que são tão fáceis de assustar quanto cair em acessos de raiva. A mistura de espécies com uma mentalidade tão diferente não fez nenhum bem para o seu estado de espírito. Eles são, no entanto, criaturas altamente territoriais. Que defenderão seu território de forma agressiva. Embora em teoria consistam principalmente de ser herbívoro. Além de sua parte humana. Eles exibem uma quantidade inexplicável de crueldade e agressão. Eles estabelecem uma espécie de ordem hierárquica em seus rebanhos e intimidam as criaturas mais fracas. Por outro lado, a subordinação do líder de rebanho também garante a lealdade. Na ordem social de Ingol. Que foi estabelecido pelo Dr. Marol e seus assistentes. Os Hindirs funcionam como trabalhadores pesados. Soldados, guarda e força policial. Sua subordinação aos homens javali levou ao ressentimento dos primeiros para com os últimos. E muitas vezes acontecem conflitos. Porém, os homens javalis sempre saem com a vitória. Curiosamente, devido a uma estranheza inexplicável em sua fisiologia. As renas gostam muito de açúcar e doce. No entanto, seu corpo reage a doces como álcool e o coloque em um estado de embriaguez. Como uma rena adulta e pesado, você pode ter certeza que você nunca vai querer bater de frente com um Hindir bêbado. Laodili. Os laodilis são mais conhecidos por seus apetite vorazes. As misturas de duas espécies agressivamente carnívoras com o humano, Leva a criação de uma criatura que até mesmo envergonha o apetite de um ogro. Eles passam a maior parte do tempo procurando criaturas para comer. O laodilis é conhecido por ficar à espreita de presas em potencial ou caçar em pequenos grupos. Então, se seu char foi eliminado ali, você pode ter certeza. Você vai virar comida do laodilis. No espaço confinado da Ilha em Gol, sua agressividade é mantida sob controle. Ele é sempre alimentado com restos de fusões fracassadas. Então, tudo aquilo que não serve para o doutor, serve para eles se alimentarem. E também para manter esse experimento estável. Como nos híbridos naturais, as reproduções das primeiras criações de Merrill eram impossíveis. O cientista louco e determinado conseguiu fazer com que eles cruzassem entre si e colocassem ovos. E esses ovos podem superficialmente criar novas criaturas. Então, você vai ver muito desses ovos na ilha. E o pior, a prole do laodilis se assemelha mais aos seus ancestrais crocodilos do que leões. Por isso, tome muito cuidado se entrar nas águas de Ingol. Crepe Man O Crepe Man são estranhas criações do doutor louco. Na verdade, várias espécimes com falha foram descartadas. Apesar de sua nomenclatura enganosa, há indivíduos de ambos os sexos presentes. Mas sem um exame médico completo, é impossível identificar quem é fêmea e quem é macho. Aparentemente criados como primeira linha de defesa nas fileiras de criatura, os homens caranguejos são robustos e duráveis, porém lentos e estúpidos. Olha isso aí. Uhul, Ricardinho. Estão fazendo vários experimentos no tíbia, mas até agora eu me experimentei, seu hotworm. Vem cá pra gente brincar. Que isso, Amazon? Vai ser um prazer e aí? E aí você aí, quer me ajudar lá no Amazon Camp, cara? Com apenas R$2 por mês, o dinheiro de um cafezinho. Você ajuda a manter o canal tudo diário pra vocês. Quest, lores, dicas e afins. E acessa o grupo do WhatsApp com mais de 250 tibianos. E um salve aqui no vídeo. Um salve pro Leandro Hickson, pro Arley, pro Wesley Nunes, pro Douglas Hashimoto, pro Gabriel Filho, pro Danilo Max, pro Derek Caio e pra Luana Scarnett. Muito obrigado, irmãos. Porque tibiano, ele apoia tibiano. Eles carecem de maior parte de inteligência e muitas vezes não serve nem para um gorila. Eles então têm uma compensação de linguagem humana. Entendem falas simples e comandos baratos. São bastante dóceis e passivos. Só são agressivos em determinadas áreas. Eles são extremamente bem treinados. O processo de treinamento é lento e árduo. Os homens caranguejos amam o mar e desprezam a habitação na terra. Mas sua fisiologia é muito melhor para a terra do que a água. E essa tragédia, a sua existência, levou à eliminação de vários homens com afogamento. Pois a maioria deles não era capaz de permanecer debaixo da água por períodos de longo tempo. É uma das criações mais instáveis do Dr. Marrow. Porém, não brinque com elas. Elas podem te pegar a qualquer momento. Carnivostich. A característica mais marcante dessa criatura é seu comportamento errático. De todas as criações do Dr. Marrow, eles têm menos elementos humanos e comportamentos bestiais. Eles parecem muito uma avestruz e sempre são encontrados eliminados, sufocados com a cabeça na terra. Os carnivostiches errantes devem se apoiar mais fortemente na parte do lobo. Ele é uma mistura de lobo, humano e avestruz. Eles podem ser domesticados e treinados e também são assistentes de medula. Eles costumam servir como bestas de carga, guardiões ou até mesmo animais de estimação. São extremamente carnívoros, mas também comem ervas. Em igual, eles são submetidos a uma dieta rigorosa à base de vegetais e exposições de carne crua que às vezes os deixam em frenesi. Por isso, os que estão na linha de frente sempre são alimentados com carne. Porque o prazer da carne faz buscar mais carne. Arpi. Arpi é uma criatura estranha que se assemelha a uma mistura de fêmea humana com algum grande pássaro. Foi um dos primeiros mitos humanos que o Dr. transformou em realidade. E como as Arpias são extremamente agressivas, elas atacam assentamentos de aldeões para pegar os seus ninhos, pegar também outras mulheres e fazer alguns experimentos com alquimia. Elas conseguem dominar a arte da alquimia e formam círculos mestres em certos lugares, que permitem criações confiáveis de Arpia. Mas você tem que entender que a natureza dessa criatura é bestial. Elas precisam destruir, ser agressivas e eliminar tudo o que existe ao redor. As Arpias são inteligentes, mas não entendem o conceito de linguagem. Conversam entre elas, mas são solitárias, extremamente territoriais. Suas táticas com um mundo inimigo significam que são mais fáceis levantá-los e jogá-los no ar, ou agarrá-los com suas garras que dão ataques críticos. E essa foi a Lore de Ingol. Vocês me pediram muito pra trazer vídeos de Lore, então eu falei sobre toda a Lore desse lugar. O que você achou? Se você viu o vídeo até aqui, escreva. Cuidado com o experimento que eu vou deixar aquele coraçãozinho. Porque eu sou o Ricardo e seja muito bem-vindo ao Tibia Papo.